Gente, estou muito emocionada de estar aqui, por pouco eu quase não estaria aqui, acho que muita gente estava acompanhando, na terça-feira agora eu ia fazer uma cirurgia, sou estudante lá da UFBC, fui parte da linha de frente da luta pelas cotas trans, tenho muito orgulho disso, porque foi a primeira universidade do Sudeste a aprovar as cotas trans, e foi uma luta que começou também num combate contra a terceirização, porque a gente denunciava que a UFBC abria a porta para as terceirizadas irem limpar o banheiro, e era a única forma que as pessoas transentravam na universidade. E eu faço parte do Põe Rosa há 11 anos, e quando eu conheci o Põe Rosa, para mim foi muito intenso, porque foi começar a olhar o mundo com as lentes do marxismo, e olhar para mim mesma e entender quem eu era. Foi quando eu me entendi e pude ser Virgínia, e poder construir isso ao lado de tantas camaradas, e estar aqui hoje é uma coisa que me emociona muito, porque tem sido uma semana muito difícil e de muita raiva, e estar aqui com muita raiva, com cada camarada que compartilha essa raiva comigo, contra esse Estado que ainda diz que pode controlar o nosso corpo, contra esse Estado que disse para a gente todas as vezes que a gente tem que andar de cabeça baixa, e a gente tem a Vilma, e a gente tem a Silvana, e a gente tem tantas metroviárias que estão aqui, essa é a força que constrói o Põe Rosa, que mantém a gente de pé, e que faz a gente entender que a luta pelo comunismo não é um sonho distante, é uma necessidade. E vale a pena dedicar o nosso dia, a nossa energia, a cada momento, para poder fazer isso acontecer. Como disse a Silvana, se não fosse para acontecer para a gente agora, que seja para as futuras gerações. Eu estou enfrentando uma transfobia no Hospital do Servidor, porque eu sou a primeira mulher trans em 2023 que eles vão ter que operar. E eu digo aqui, gente, eles vão ter que operar, porque eu estou com o Põe Rosa, e a gente vai arrancar essa conquista, e vamos abrir a porta, não só para a Amir, mas a gente vai abrir a porta dessa prisão suja que é o capitalismo, para derrubar o capitalismo, o patriarcado, todas as formas de opressão, e efetivamente garantir que desse encontro a gente volte para cada lugar e traga mais mulheres, mais LGBTs, para lutar de fato pelo comunismo. Obrigada.